Oi pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco mais técnico, digamos assim, respondendo um comentário do Márcio no vídeo passado sobre o estudo solar. A gente está sempre falando sobre ele, sobre a importância que ele tem nos projetos para a gente. Então, hoje, para responder a dúvida dele, de quem mais estiver, e mostrar como a gente faz os desdobramentos dele dentro do projeto, eu vou começar mostrando alguns bons exemplos dentro dos projetos que a gente já fez. Os dois desse ano também, mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você tiver mais alguma dúvida, dá o curtir, isso ajuda um monte a gente a continuar com os vídeos, a gente está quase chegando ali na nossa meta de 500 inscritos. E não esquece também de marcar alguém que se interessa pelo assunto, seja um arquiteto, seja estudante de arquitetura, ou alguém que está pensando em construir a casa, que quer saber um pouco mais sobre cuidados que tem que ter na hora de projetar para ter um projeto mais eficiente. Então, eu vou começar aqui falando sobre um pouquinho da casa Avanzo. A gente já fez vídeo dela aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima. Então, é uma casa semi-enterrada aqui em Brasília. Então, tem a Switch Master aqui em cima, todo esse volume aqui de cima é o volume privativo da casa, digamos assim. E aqui embaixo é a parte social da casa, com cozinha, sala, sala de TV, e lá atrás um estúdio. Bom, então como é que ela se apresenta no projeto? Essas aqui são as imagens, temos algumas delas. Então, como é que ela se apresenta no projeto? Qual é o resultado final disso? Essa aqui é a apresentação da proposição que a gente faz para os clientes aprovarem. Então, tem plantas baixas, tanto da parte do pavimento térreo, que tem o acesso pela rua, com as três suítes, a Switch Master aqui no fundo. Então, aqui tem os nomes, aqui tem as cotas, aqui do semi-enterrado, com a sala de jantar, cozinha, sala de estar. E aí, para a gente simplificar e fazer de forma que vocês consigam entender um pouco mais fácil isso, a gente cria uma outra planta aqui embaixo, que é a planta baixa, só que sem praticamente nenhuma informação, só com o estudo solar sobreposto. Então, aqui vocês podem ver. Por exemplo, aqui na parte social da casa, tem a sala de TV, eles pediram uma casa muito fresca, que, apesar de ter ar-condicionado central, o desejo sempre é não utilizar. Então, a gente pensou, a gente projetou a casa inteira, principalmente nessa parte aqui do semi-enterrado, para ser uma casa bem fria. Então, já corroborada pelo fato dela ser enterrada, e, claro, auxiliado muito pela orientação do terreno, que o norte fica para cá, nessa direção. Então, o sol faz exatamente esse trajeto, daqui para cá. Então, a gente não precisa se preocupar com o sol entrando por aqui, o que ajuda muito nessa questão. Então, vocês podem ver aqui que a sala dele está completamente azul. Isso daqui é importante lembrar, não é claridade. Como vocês viram lá no outro vídeo sobre essa casa, é uma casa extremamente clara, aberta. Isso daqui tudo é uma janela gigantesca, uma porta gigantesca de vidro, não tem cortinas. O que isso daqui diz para a gente é a quantidade de sol direto que bate no piso dessa sala. Então, aqui vocês podem ver que não bate praticamente nenhum sol. E a gente normalmente faz essa simulação começando às 8 horas da manhã e terminando às 5 da tarde, porque é o período mais crítico de sol. 8 horas da manhã é aquele solzinho muito suave, e depois das 5 da tarde também começa a ser um sol mais suave, mais quente do que a manhã, mas muito suave também não incomoda tanto. Então, esse daqui é o resultado. Vocês vejam que a piscina, mesmo coladinha na casa, essa linha tracejada aqui é a projeção do segundo pavimento, ela está praticamente toda no sol. No andar de cima, a suíte master, que é esse pedaço daqui especificamente, está bem escurinha também. A gente se deu ao luxo de deixar entrar um pouco de sol durante a tarde por essa janelinha aqui, tanto é que vocês podem ver essa sombra entrando aqui de insolação, para a gente poder ter ventilação cruzada. Afinal de contas, bloquear o sol não é tudo. A gente também precisa dar uma boa ventilação. Então, a gente abrindo essa janela daqui, abrindo essa daqui, a gente tem uma ventilação cruzada excelente. E aí, eu vou mostrar um outro projeto também, que é a Casa Jolie, que a gente está no processo de fazer, na verdade, a gente só fez a primeira proposição. E aí, nela, eu vou mostrar também como é que a gente faz. Então, essa daqui é a apresentação dela. Ela é bem mais... Tem uma arquitetura bem mais simples do que a Avanos, inclusive pela questão do orçamento. Apesar do terreno ser tão inclinado quanto, as duas têm esse ponto em comum. Essa daqui a gente está fazendo uma estrutura bem mais racional, para a gente poder reduzir o orçamento da casa. Então, essa daqui é a casa. A gente fez praticamente tudo aqui, terra. Então, aqui em cima tem cozinhas, salas, e ali dois quartos e a suíte master. E aqui embaixo, área gourmet com área de serviço, um futuro escritório para eles. Então, a planta dessa casa, ela era para ser inicialmente uma casa terra, por isso que tem uns quartos, cozinha, tudo aqui no mesmo pavimento. Mas aí, para aproveitar o espaço abaixo da casa, já que o terreno é super inclinado, a gente fez aquelas outras coisas. Área gourmet, área de serviço, bem grande, bem maior do que a gente conseguiria fazer em cima, e um pequeno escritório. Aqui dá para ver um pouco de como o terreno é inclinado, essa linha azul aqui representa o perfil natural do terreno. Então, a gente tentou mexer o mínimo possível, o plano de cobertura. E isso daqui é o estudo de insolação dessa casa. Então, vamos para cá, para cima, que é o que interessa. Essa casa tem uma orientação um pouco mais complicada do que a Avanzo. Enquanto, naturalmente, na Avanzo, o sol não bate dentro da casa, pelas aberturas principais, aqui, como o norte é um pouco mais inclinado, o norte está para lá, o sol faz esse caminho daqui. Ele nasce aqui e corre para cá. Então, de tarde, vocês podem ver que aqui pega um bocado de sol na sala. Isso daqui a gente vai ter que compensar. Então, principalmente, esse estudo serve para a gente analisar onde que vale mais a pena a gente gastar mais dinheiro colocando uma película Blue Window, aquela película que permite a luz entrar 100%, mas inibe bastante dos raios infravermelhos. Ou colocar uma persiana, rolon, blackout, que são soluções que resolvem a vida, mas são soluções que despendem maior investimento. Então, para a gente fazer o projeto mais racional, o mais eficiente possível, não só financeiramente na hora da obra, mas para ser uma casa que vai gerar poucos custos com energia elétrica, com manutenção, a gente precisa fazer o estudo solar. Bem, então, essa daqui é a planta do primeiro pavimento, do térreo, digamos assim, e aqui tem a planta do pavimento semi-enterrado também, com área gourmet. Então, percebam, enquanto aqui nos quartos a gente tem uma insolação bem mais controlada, inclusive aqui na suíte master, mesmo com esse avanço que permite um pouco mais do sol ali perto das 11 horas da manhã, meio-dia, entrar, está bem controlado. Aqui embaixo, como não é o objetivo proteger do sol, mesmo sendo coberto, olha só como o sol incide mais forte, principalmente nessa área daqui, que é a área para mesas deles. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, algumas precauções. Então, provavelmente aqui, por questões de orçamento, a gente deve proteger com um todo, rolom dentro do rostineiro, alguma coisa do gênero, de forma mais econômica, do que a gente vai ter que proteger. Opa! Do que a gente vai ter que proteger aqui na sala. E aí, uma observação importante. Quando a gente está projetando, como a gente já tem muito tempo fazendo esse estudo, projetando casas, quando a gente está no começo, a gente já se baseia, já toma decisões que, quando a gente chegar nessa etapa que está aqui do estudo, vão refletir um projeto mais eficiente. Não adianta nada a gente pegar e começar a fazer o projeto aleatoriamente, sem se preocupar com essa parte de insolação, para chegar nessa parte aqui e descobrir que, ops, a pessoa que ficar deitada na cama aqui na suíte de massa de tarde, vai pegar um bronzeado. Não é assim que funciona. Não pode ser assim. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês, como é que funciona o nosso processo. A gente hoje tem trabalhado com o Revit, com o BIM. É fantástico. Ele tem muita informação, permite a gente fazer um projeto extremamente eficiente e bem fechado. Então, esse aqui é o nosso modelo. Então, o que a gente faz? Nada dessas coisas aqui é muito importante para o estudo solar. Corrimão, as próprias portas de vidro. Se tiver vidro, não interessa, vai entrar do de qualquer jeito. Então, a gente simplifica bastante o modelo, gerando essa vista daqui. Você vê que não tem nada, não tem bancadas, não tem janelas. Isso daqui tudo serve para a gente fazer o estudo solar mais rápido com as partes que interessam. Então, a gente pega daqui, exporta para o SketchUp, que está aqui do lado, porque ele é um dos melhores programas que a gente já encontrou para fazer esse tipo de estudo. É um dos programas que faz isso de forma mais visual. não só para a gente, mas para os clientes também entenderem. Ele vem desse jeito aqui. Meio que feio, mas é o que interessa para a gente. Então, a gente vai, pega, gera essas faças aqui, configura, claro, certinho a posição, o sol. Então, deixa eu captar aqui o... o norte está aqui. Então, vocês vejam como o norte, que é essa linha grossa, fica inclinado, em relação ao eixo da casa. Isso daqui dificulta bastante o tratamento de insolação. Então, a gente gera isso daqui, roda a simulação, dos 365 dias do ano, então, é uma coisa que demora um bocadinho, porque ele pega desde o solstício de inverno até o solstício de verão, passando pelos eucinócios. então, a gente tem da melhor a pior época do ano testada aqui dentro dessas duas imagens. E aí, daqui, a gente pega e joga lá dentro do Revit. Então, ela fica assim, né? Depois, a gente pega, exporta, e cria aquela apresentação que vai para o cliente no final do projeto. Então, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado, e eu queria deixar um agradecimento muito especial aqui ao Márcio por ter comentado e pedido mais informações sobre isso. Se vocês ficaram com alguma dúvida, comenta aqui que a gente faz um vídeo explicando mais a fundo. Se vocês fizerem também um tutorial de como fazer isso detalhadamente, comenta aqui embaixo que a gente faz um vídeo. Tá certo? Então, por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco mais dessa parte mais técnica do processo do nosso projeto. Tá certo? Então, deixa a sua curtida, inscreve no canal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!